Você acredita em reencarnação, Sra. Márcio? Em absoluto. Não existe isso. Mas, segundo o seu próprio e a sua própria cultura, o ser humano... Não fala, não fala. Mas o ser humano, quando morre, ele volta na condição de animal racional. Não é uma espécie de reencarnação, Sra. Márcio? Não, isso não é reencarnação. Isso é transformação da natureza. Nós estamos na categoria de bicho racional. Espera aí. Ao lado dele, foi a doutora Jô, que é a seguidora fiel, uma jovem arquiteta, brilhante arquiteta, que abraçou essa cultura. E que é o braço direito, o braço esquerdo, vamos dizer assim, que ela é a mãe jovem daquilo que, com o maior respeito, nós chamamos de o preto velho. Então, o fato de nós voltarmos como animais irracionais, não é uma reencarnação? Não, não é uma reencarnação. Existe espírito? Não, ninguém tem espírito. E nesse caso, como é que se explica Umbanda? Umbanda já é um outro espiritismo. Mas, assim, diferente. O senhor acredita? Acredito. Você tem a duas tal superior e tem a duas tal inferior. Mas, espera aí. Então, o médium que recebe o guia, se não há espírito, o que é que ele está recebendo? Existe os habitantes do mundo racional, que muitos recebem. E já acabou a fase do espiritismo. A fase do espiritismo já terminou. E ficou, então, o orixá. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo entender. O fase do espiritismo, para essa pessoa, não estou tendo a intenção de embaraçar o senhor, porque eu sei que são milhões de pessoas que têm as mesmas perguntas a fazer. O que é isso? E a fase do espiritismo já terminou? Já terminou. E como é que se justifica as religiões espíritas? E por ser terminado? E por ser terminado, os habitantes do astral superior se retiraram. Sim, mas então hoje, o médium que diz estar com espírito, um preto velho, um caboclo, aquilo não é verdade? Então, me responde daqui a um minuto, que eu vou pedir um intervalo comercial. Então, se a fase do espiritismo já passou, então aquele que está, o médium que está, digamos, eu sou o caboclo não sei o que, eu sou o preto velho, eu sou, ele então não está... O que é mistificação? É mistificação. É mistificação. O senhor quer explicar? Ou basta a sua resposta? É mistificação. Dico Xavier, é mistificação na sua opinião? Não, não é só nem nada disso. É? É. Não existe espírito. Ninguém tem espírito no corpo. Se as pessoas tivessem espírito no corpo, não existia crimes aí, sem ser descoberto. Não existia crime sem ser descoberto. Porque a nossa justiça tinha que ter lá os milhares médios para receber os espíritos daqueles torturados ou desfatelados por esse ou por aquele. Entendi. Então, o espírito da vítima deveria dizer que a gente... Eu vou pedir no intervalo comercial, querendo a resposta ou o senhor fica simplesmente na resposta? A minha resposta é a seguinte. Se todos tivessem espírito no corpo, a nossa justiça tinha que ter lá os milhares médios para descobrir esses crimes misteriosos. Então, a resposta foi reafirmada. Diga uma hora. Disco voador. Se todo mundo vê, algumas pessoas vêem, fotografam e tal, inclusive aviadores, o próprio ministro da aeronáutica, numa certa oportunidade, ele diz que realmente havia sido constatada a presença de objetos estranhos não identificados, objetos voadores não identificados. O que é o disco voador, segundo a sua cultura? São habitantes do mundo racional que vivem aqui na terra do Ceá, a fase do terceiro bilhão. A fase do desenvolvimento do raciocínio. A se apresenta de todos os tamanhos. Eles precisam daquele disco? De todas... Não, apresentam-se de diversas maneiras. E de diversas formas e de diversos tamanhos. Então, deixa eu te explicar. Então, não existe aquele disco voador de metal, sei lá, daquela coisa. Aquilo é uma forma que eles tomam, é isso? É. Não tem dúvida nenhuma. Eles se materializam na forma de um disco? É. Essa é a sua opinião. Se materializam. São Paulo, já sinto mais uma pergunta. O senhor veio, então, segundo a doutora Jô, que conhece bem a sua cultura, com a missão de trazer uma nova cultura para o mundo inteiro. A cultura do desenvolvimento do raciocínio. O senhor é o único no mundo? Perfeitamente. O homem. Por que não tem esse mundo nenhum terceiro? O senhor acredita, então, senhor? Que a sua cultura vem para melhorar esse mundo, é isso? Perfeitamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta impertinente, mas que eu considero lógica. Veja bem, se eu tenho uma missão tão grande para fazer, neste mundo imenso, com milhões e milhões e bilhões de habitantes, com países enormes a longa distância, este ser ou esta força maior que enviou o senhor daqui, não teria, não sei quem sou eu para julgar lá, como pensaram. Ao invés de ter mandado só o senhor, ter mandado mais alguns, vamos dizer, cada um para um país que não precisava traduzir os livros, ele já chegava e ele falava para o seu povo e isso seria a tarefa mais rapidamente ou de mais fácil solução, porque senão eu acho que vai demorar muito um homem só para resolver o problema do mundo inteiro, não, senhor? Não é possível. Não é possível. Como não é possível mandar mais? Não é possível. Não é possível vir outros. Mas senhor... Eu tive essa coragem. Mas a mesma força que mandou o senhor. Eu tive essa coragem. De me nasceria em jato como bicho. Como bicho. Para salvar a bicharada do chão. O que é ser um ser iluminado? Iluminado. O senhor é um ser iluminado segundo as pessoas que estudam a sua cultura racional, a sua religião, a paradigão. O que é ser um ser iluminado? Ligado ao mundo racional. Ligado ao verdadeiro Deus. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Que é uma energia superior a todas as energias. É uma pena. O tempo... É. É tanta pergunta. Esse é um ser iluminado. Este é um ser iluminado. É um ser iluminado. Existem outros seres iluminados na Terra além de Manuel Jacinto? Não. Existem... Não existem. Não. Não existem. Não existem. Por que o senhor é destino que tiver essa coragem de vestir essa roupa de... E quando o senhor... De lama. O senhor é um ser humano. Sim. O senhor mesmo disse que aceitou essa missão terrível de vir como um animal. Não é. Que é o ser humano. E quando o senhor, como ser humano, terminar esta vida que todo ser humano tem que cumprir, tem princípio e sim, como é que fica? A obra já estará pronta. A obra são os livros. São os livros. A obra já estará pronta. Eu vou pedir mais... Desculpa, eu vou pedir mais um intervalo comercial e volto. O senhor, Augustinho. O senhor, Augustinho. O senhor, Augustinho. Isso é o canto dos amigos. Mestre Manuel Jacinto, nós ficamos com muitas perguntas ainda a fazer. E sei que o senhor há de ter muitas respostas a dar. Ok. Nós deixamos então no ar esta panela. Olha aí, mas escuta uma coisa. Escuta, a cultura regional não é contra coisa nenhuma. Não é a favor de todos e de todos. É com essas coisas que nós gostaríamos de esclarecer. Eu tenho muitas perguntas e sei que vou ter de casa também. E sei que vou ter de casa. Obrigado.